Olá, galerinha linda do quarto ano! Tudo bem? Mais uma aula e vamos ser em matemática. Vamos ver construindo a geometria espacial, lá nas páginas 128 e 129. Lembra que a Tia Zerley falou? Vamos usar o marca-texto. Pega aí e vamos trabalhar. Figuras planas, figuras espaciais, na página 128, no primeiro parágrafo. O estudo das figuras planas ajuda-nos a entender as chamadas figuras espaciais, que são as figuras que ocupam um espaço. Na aula passada, nós vimos o retângulo, que é uma figura plana. Várias figuras planas, eu posso formar uma figura espacial. Deixa eu te encerrar e mostrar aqui. Eu tenho uma figura plana. A figura plana, ela tem o comprimento e tem a largura. Se eu pegar várias figuras planas, eu posso formar uma figura espacial. Que agora ela já tem, olha, comprimento, ela tem a largura e ela tem também a altura. Veja que aqui eu tenho várias figuras planas, eu tenho vários retângulos. Eu tenho um retângulo aqui, eu tenho um retângulo aqui, mas eu tenho um retângulo aqui também. Então, com várias figuras planas, eu formei uma figura espacial. Entendido? Vamos ver então aqui. No seu livro está assim, ó. Figuras planas, tem duas dimensões. Tem o comprimento e tem a largura. Figuras espaciais, tem três dimensões. Ela tem o comprimento, ela tem a largura e ela tem a altura. Vamos ver um pouquinho mais de figuras espaciais. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Lá na página 128, no segundo parágrafo, marca texto. Muitas das figuras espaciais que conhecemos podem ser obtidas por meio de sua forma planificada ou planificação. Vamos conferir. Eu tenho aqui a planificação de um cubo. Ele tem seis quadrados. Lembra que a Tia Serrei falou? Várias figuras planas vão formar uma figura espacial. Quando fecha, cada pedacinho desse aqui virou um cubo. Então, eu tenho uma figura espacial. Ok? O cubo. Vamos lá. Além do cubo, temos outras figuras que chamamos de sólidos geométricos, que são formadas de planificações, com figuras planas. Vamos ver. Eu tenho aqui, no caso, o paralelepípedo, que é uma figura, quando ela é planificada, ela tem vários o quê? Vários, o quê? Vários retângulos. E eu formei um paralelepípedo. Eu tenho uma pirâmide, que é formada por vários, vários, ok? Vários triângulos. Então, eu formei aí uma pirâmide. Existem sólidos mostrados, como o cubo, o paralelepípedo e a pirâmide. São exemplos de figuras limitadas apenas por superfícies planas, conhecidas como faces. Nós já vamos ver um pouquinho sobre isso, sendo chamados de poliedros. Há ainda outros sólidos que são formados por superfícies curvas, como é o caso do cilindro, do cone e da esfera. Ok? Vamos ver agora, lá na página 133, o exercício 5. Vamos fazer juntinhos, tá bom? 5. A seguir, mostramos objetos de nosso cotidiano que tem a forma parecida com algum dos sólidos estudados nestas atividades. Escreva o nome do sólido que se parece com cada um deles. Vamos lá, nós temos vários objetos. Cada objeto vai lembrar um sólido geométrico. Esse daqui é um sinalizador de trânsito. Ele vai representar quem? O cone. Eu tenho várias latinhas. Que sólido geométrico representa? O cilindro. Eu tenho a bola. A bola vai representar quem? A esfera, o outro sólido geométrico. E o dado? Aquele do joguinho. Qual é que ele representa? O cubo. Eu tenho aqui um quebra-cabeça no formato de qual? De qual sólido geométrico? Pirâmide. E eu tenho um tijolo. Tijolo que é usado em construções e ele lembra o paralelipípedo. Eu tenho um desafio para vocês. Vocês vão procurar aí na sua casa algum objeto que tenha, assim, seja um sólido geométrico. Que representem um sólido geométrico. A tia Serley deu uma procurada aqui na casa dela e achou. Olha só. O cilindro. Que é um joguinho de pega vareta. Eu encontrei também a esfera, não é? A bola que é a esfera. E eu encontrei também um chapéuzinho de aniversário. E esse chapéuzinho representa o cone. Nós já vimos esse daqui, né? Essa caixinha aqui é do paralelipípedo. Eu tenho certeza que na sua casa você vai encontrar muitos sólidos geométricos. Vamos fazer o seguinte. Desafio. Você vai pegar um objeto e vai fotografar e mandar pra gente. Tudo bem? Vamos ver agora elementos de um sólido geométrico. Lá na página 135. Que são três os elementos. A face, aresta e vértice. Vamos ver um a um. Vamos lá. 135, face. A face de um poliedro é sempre uma figura plana formada por linhas retas. Que chamamos de polígonos. Deixa eu mostrar pra você. A face é sempre o lado da figura, ok? Essas daqui são as faces. Vamos lá. Eu tenho a segunda, aresta. A aresta de um poliedro é o encontro de duas faces. Eu tenho uma face, eu tenho uma face. Esse encontro que essa linha reta eu vou chamar de aresta, ok? Nós temos também o vértice. E o vértice é o ponto formado pelo encontro de arestas. Então, olha só, uma aresta, outra aresta, outra aresta. Cada pontinho desse aqui é chamado de vértice. Vamos conferir mais um pouquinho fazendo exercícios juntinhos lá na página 136. Exercício 1. Vamos lá. Tem algumas figuras. E o número de faces você vai completar com o número de vértices e o número de arestas. Vamos lá então. Na primeira figura. Número de faces. Lembrando que faces são os lados. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E eu tenho o número de vértices. Lembra que são vértices? São aqueles encontros das arestas. Então, eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ok? Agora eu já sei o que são as arestas. São as linhas que fazem o encontro aqui. Então, quantas arestas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora você já sabe. Vamos fazer mais rapidinho agora. Número de faces. Coloca aí e vamos ver. Eu tenho cinco faces, ok? Os lados. Número de vértices. Vou contar os pontinhos. Seis. Eu tenho o número de arestas. Das linhas que ligam. Eu tenho nove. Na próxima figura. Eu tenho o número de faces. Quantas faces tem? Quatro. Porque eu contei com a de baixo. Uma, duas, três, quatro. Eu tenho o número de vértices. Quantos vértices eu tenho aí? Eu tenho quatro. Um, dois, três, quatro. E o número de arestas? Quantas linhas? Quantas foram cortadas aí? Seis. Eu tenho na figura de baixo o número de faces. Quantas faces? Cinco. Muito bem. Eu tenho o número de vértices. Eu tenho cinco também. E eu tenho o número de arestas. Quantas arestas? Já contou? Vamos lá. Eu tenho oito arestas. Tudo bem? Vamos ver. Então, você vai fazer os exercícios. Lado construindo a geometria espacial. Nas páginas 130, 131 e 134. Elementos de um sólido geométrico. Você tem a página 137 e 138. Não esqueça de fotografar e mandar pra gente. Tá bom? Tudo de bom. Não esqueça de fotografar e mandar pra gente. Obrigado.